Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre rumores novos de Resident Evil 4. Antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like e por favor compartilhe o nosso canal com seus amigos que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E a gente precisa conversar, então chega mais. Repitam comigo, rumor de Reddit, a gente não leva a sério. Porque qualquer pessoa pode criar uma thread no Reddit, pode criar uma conta no Reddit, uma thread no Reddit, falando o que quiser, se passando por quem ela quiser. Então o rumor de 4chan e de Reddit, a gente não leva a sério. Mas eu tô comentando esses rumores aqui com vocês porque, primeiro, muita gente me pediu pra comentar esses rumores e é aquele negócio que vai que, né, eu não acredito nesses rumores, até porque eles dizem muita coisa que a gente quer escutar, né? E quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Já diria o curioso e famoso também ditado, né, do nosso folclore popular aí de brasileiros, né? Enfim, gente, vou comentar aqui com vocês esses rumores. Então, a primeira coisa seria que a Sony está tentando trazer Resident Evil 4 Remake pro PS5 e deixar o jogo exclusivo do console entre seis meses a um ano. Eu não acredito que a Sony faria isso. No máximo, é aquilo que a gente já viu acontecer de, no Vila, de lançarem uma demo exclusiva no PS5, deles lançarem uma demo que vai sair primeiro no PS5, mas hoje os jogos estão cada vez mais caros pra você produzir. Então, você criar um jogo exclusivo, mesmo que temporário, é um tiro no pé. E eu acho que a Capcom já aprendeu com isso lá com o remake do Resident Evil 1 e com o Zero, que foram exclusivos de Nintendo GameCube por muito tempo. Eu não acho que a Capcom não cairia na mesma armadilha. Seria o famoso cometer o erro uma vez é humano, mas cometer o mesmo erro duas vezes é burrice. Então, eu não acho que isso aconteceria. E aí disseram que seria lançado apenas pra nova geração, né, o PC, PS5 e o Xbox Series S e X. E isso, pra mim, na verdade, é falar o óbvio. Eu acho que o Village foi o último jogo cross-plataforma, assim, né, de tipo, de sair pras duas gerações, é cross-gen, né, desculpa, de sair cross-gen aí, né, então saiu pra geração do PS4 e pra geração do PS5 simultaneamente. Mas isso porque o Village já tava sendo desenvolvido pro PS4, né, tanto que aqueles testes de Ambassador, se falou muito que as pessoas estavam jogando no PS4 Pro. Então, se o jogo tava jogável no PS4 Pro, é claro que eles iam lançar também. Eles só estavam fazendo ali aquela coisa de ai, a gente não sabe, a gente tá tentando. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Então, pra mim, é meio que óbvio que o Resident Evil 4 Remake, se ele for sair só daqui dois anos, não vai mais sair pra PS4, Xbox One. Eu acho que ele já vai sair pra aquela que será a atual geração naquele momento. Não mais pra nova geração, né, e sim pra a atual. PS5, Series S e X e PC. Próximo tópico desse rumor é de que a câmera seria em primeira e em terceira pessoa. Gente, isso é muito aquela coisa assim de, gente, nossa, eles vão agradar todo mundo, quem gosta de primeira pessoa vai poder jogar em primeira, quem gosta de terceira vai poder jogar em terceira, olha que maravilhoso. E é, sabe, aquilo que eu falei. Quando é esmola demais, o santo desconfia. A própria Capcom falou que tem coisas que eles só podem implementar em primeira pessoa, tem coisas que eles só podem implementar em terceira pessoa. Quando eles constroem um jogo, eles constroem pra ser focado em uma câmera ou na outra, porque eles querem explorar algum atributo que uma dessas perspectivas vai oferecer. Eu acredito que o 4 Remake vai ser em terceira pessoa. Só seria em primeira se eles quisessem explorar o aspecto do VR, já que o 4, ele tá sendo aí portado, né, pro Oculus Quest, o Resident Evil 4 clássico, que vai ter uma versão em VR, né. Então, só se fosse nesse sentido. Mas eu não acho que eles iriam fazer o jogo em primeira ou em terceira pessoa, porque é óbvio que todo mundo ia jogar em terceira pessoa. Então, eu não acho que eles iam perder o tempo deles de criar uma primeira pessoa só pra dizer assim, ó, quem quiser jogar, joga, joga, sabe. Então, eu acho que vai ser em uma só. Eu acho que se eu fosse apostar, seria em terceira pessoa, né, sendo fiel ao Resident Evil 4 clássico e também na padronização dos dois remakes anteriores, do 2 e do 3, no caso Reimaginações. E aí também falou, aí esse, esse aqui fala que a Claire estará no jogo. O que a Claire ia estar fazendo no 4? É isso que a gente tem que se perguntar. O que a Claire estaria fazendo no 4? E que o Leon estaria de barba? Por que o Leon estaria de barba no 4? Não faz sentido. Inclusive, vazou, 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 vazou uma imagem, uma suposta imagem do Resident Evil 4 remake, né. Muita gente tá acreditando nessa imagem, na veracidade dessa imagem, falando que não, é do 4 remake mesmo, e o Leon não tá de barba. Só se fosse numa cena pós-crédito de se passar vários anos depois, igual no Village. Inclusive, fala que vai haver uma cutscene pós-crédito com o Leon antes dos eventos da série Infinite Darkness. Não sei, né. Eu não sei. Eu tô achando que isso aí saiu da cabeça de alguém, assim. E aí fala também que terá mais detalhes da história do Mercador e do Doutor Salvador. Isso eu acho plausível. Mas aí, quando eu lembro do 2 remake e do 3 remake, de falar assim, não, eles vão dar mais profundidade pra história X, e aí nada disso aconteceu, eu falo, não. Não. Eu acho que não. E fala também que a história vai ter muitas conexões com Resident Evil 2 e 3 remake e o Village. Com o 3 remake, eu acredito, porque o próprio diretor do 3 remake deixou escapar que o parasita do Nemesis é uma versão artificial, sintética, né, criada em laboratório, dos Las Plagas, que é o parasita do Resident Evil 4. Então, eu acredito que possa ter essa ligação, sim. Eu acredito que a Capcom vá fazer essas ligações. Eu sempre gosto de pensar que não, porque às vezes a gente acha que vai ter ligações super incríveis entre os jogos, e a verdade é que cada jogo é uma história, ultimamente, sabe? Então, eu acho um pouco preguiçoso, assim, esse trabalho que a Capcom faz de criar essas conexões. E quando cria, ela não explora tão bem também. E aí, ligações com o Village, poderia ser. Poderia ser, porque são dois jogos que se passam na Europa. E até tem, né, o easter egg ali do Duke falando do mercador, né? A fala do mercador do What do you buy? Mas, não sei se seria, no máximo, um easter egg, assim, alguma coisa que falasse assim, Ah, isso é do Village, né? Aproveitamento de asset. Isso pode acontecer, né? Porque, afinal de contas, também são dois jogos muito parecidos, sendo desenvolvidos quase que paralelamente. Então, eu acho que muito do Village, a gente vai falar assim, vai olhar no Resident Evil 4 e vai falar assim, Ah, eu já vi isso no Village. Eu acho que isso pode acontecer. E é claro que esses rumores ganharam muito mais força, depois que o famoso insider Dusk Golem comentou sobre eles. E aí, ele reforçou, gente, que ele só comentou sobre os rumores. Ele não é o autor desses rumores. Ele também não confirmou os rumores. Então, ele não falou que nada ali é verdade. Inclusive, ele deu uma pistolada no Twitter e disse que ele não esconde, e ele assume tudo que ele diz. Então, se ele fosse o autor, ele falaria sobre isso. E ele chegou até a fazer uma thread imensa no Twitter, comentando sobre o seu trabalho de insider, né? E o hate que ele sofre quando alguma coisa que ele disse no passado não se concretiza, e o quanto as pessoas colocam em xeque o que ele diz e tudo mais. Ele ressaltou que ele já cometeu muitos erros, sim, no passado, e que ele reconhece esses erros. E ele reclamou muito das pessoas também, acreditando ele em rumores que não foi ele quem trouxe, né? Ou que ele levantou. Então, que às vezes um rumor sai, como esse, por exemplo, e que não é dele. Então, a gente não pode atribuir ao Dusk Golem esses rumores aí que surgiram no Reddit. Também pode acontecer de, às vezes, a pessoa criar uma conta fake e colocar ali e falar que não foi ela. Não tô falando que esse é o caso do Dusk Golem. Mas que pode acontecer também. Às vezes até, sei lá, um funcionário de empresa, né? Que também eu não acho que é o caso. Eu acho que, na verdade, gente, as pessoas estão caindo nesses rumores do Reddit porque as pessoas querem ter alguma coisa pra comentar, sabe? Elas querem acreditar que esse remake é real, que ele já tá em desenvolvimento, que vai fazer essas ligações. Mas é aquilo que eu falei. Cara, é muito bom pra ser verdade. Fazer conexão com jogos passados. Colocar a Claire. Não sei que papel a Claire teria no Resident Evil 4 Remake, sinceramente. Na história do Resident Evil 4 em si. E talvez até destoasse. Não sei. Mas eu acho que não faz muito sentido. Enfim, eu quero saber o que vocês acham desses rumores. E, gente, por favor, é preciso sempre diferenciar o que é rumor do que é realidade. E também do que é teoria e do que é rumor. Como disseram uma vez, inclusive já aproveitando esse gancho aí de que a Claire estaria no Resident Evil 4, uma vez surgiu uma teoria de um fã que disse assim Pô, não seria legal se eles juntassem o Code Verônica e o 4? Primeiro que não seria legal. Porque são duas histórias totalmente diferentes. E segundo, que era uma teoria. Uma pessoa dizendo, pô, não seria legal. A galera começou a falar Gente, tem um rumor aí de que estão querendo fazer o Code Verônica e o 4 ser uma coisa só no Remake. Isso não é verdade. Era uma teoria. Então é preciso diferenciar as coisas. E mesmo o Dusk Golem, ele é um famoso insider. Muita coisa que ele falou se concretizou. E muita coisa que ele falou também não se concretizou. É preciso levar com cuidado tudo que é dito. Confirmou? Aí sim a gente fala, pô, legal. Foi confirmado. Cuidado com as coisas que vocês leem. Olha a situação em que o nosso país está por causa de fake news. Olha a situação em que o mundo está por causa de fake news. Então tudo aquilo que você vê, se questiona antes. Vê se a Capcom confirmou alguma coisa. Vai nos perfis oficiais da Capcom. Vê se tem alguma coisa sendo confirmada. E o problema é que como caiu muita coisa na rede por causa daqueles vazamentos lá dos hackers, tudo as pessoas acham que é relacionado a esses vazamentos dos hackers. Mas a verdade é que nunca mais se falou sobre isso. Então os hackers estão quietos. Enquanto isso as pessoas estão criando rumores e relacionando com esses vazamentos dos hackers, usando esses vazamentos para dar embasamento no que elas estão falando. e a gente tem que duvidar de tudo que a gente vê, tá bom? Então não tem como a gente saber se esses rumores são verdade. E só de vir do Reddit, eu já não boto a minha mão no fogo. Você bota? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não se esqueçam que vocês podem apoiar o nosso trabalho em padrim.com.br barra Residentiva Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito, sendo membro aqui do canal por R$2,99 por mês e tendo acesso a maravilhosos emotes para usar tanto no chat das lives quanto nos comentários também. Vai poder entrar no nosso grupo do Telegram. De vez em quando eu mando uns podcasts lá, meus áudios enormes. Você vai poder ter acesso a isso. ou dando também o seu sub em twitch.tv barra Residentiva Database. A gente tá fazendo lives lá de terça e quinta às 19 horas em twitch.tv barra Residentiva Database. Então se você tiver o Amazon Prime e puder dar o seu sub pra gente, vai ajudar muito pra gente poder continuar desempenhando o nosso trabalho aqui nessa internet de meu asker. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!